Música Conversamos com Cecília Miranda, representante do SEBRAE, ela que é a gerente de políticas públicas e desenvolvimento territorial. Ela que marca a presença aqui hoje, nesta quarta-feira, no segundo encontro de prefeitos do Recongo, Valdez de Quiriçá e Baixo Sul, no Hotel Pena Branca e Santo Antônio de Jesus, promovido pelo SEBRAE. Cecília, a importância de um evento como esse para esses gestores municipais da região? Bom, o objetivo maior do encontro é mostrar para os gestores públicos que eles podem construir políticas públicas voltadas para os pequenos negócios, para conseguir desenvolver melhor a região. Então, a ideia é mostrar para os gestores que é possível, juntos, a gente construir políticas e ações que possam fazer com que os empreendedores da região possam se desenvolver. E eu acho que o objetivo foi cumprido, porque a ideia é que a gente consiga criar uma rede, formar uma rede do território aqui, para a gente poder trabalhar melhor as condições de empreendedorismo aqui na região. Dentro dos assuntos tratados, vieram a baila, as discussões em torno do benefício das compras governamentais e lei geral das microempresas. O que dizer de tudo isso? Bom, a lei geral, ela precisa ser usada pelos gestores públicos como uma ferramenta de desenvolvimento, porque a legislação, ela prevê uma série de benefícios que podem ser dados em prol dos empreendedores locais, para que as prefeituras possam usar, de fato, o poder delas de compra, de consumo, para melhorar a região. Então, muitas vezes, as prefeituras acabam comprando de outros empreendedores, de outras regiões, e acaba que o recurso da região acaba indo para outros lugares. Então, usando o poder de compra, usando a legislação que já existe, e a gente escutou o Tribunal de Contas falar sobre isso, sobre a 123, sobre a revisão dela da 147, é só o gestor, as ferramentas estão aí, o gestor público só precisa aplicá-las, e o SEBRAE está à disposição para auxiliá-los em como fazer essa aplicação. Quais outras ações do SEBRAE em toda a Bahia com relação a essas vertentes desenvolvimentistas? Bom, a gente tem um trabalho forte em relação à simplificação de processos, à desburocratização, a fazer com que as prefeituras tenham só a burocracia boa, que é aquela burocracia que favorece o desenvolvimento econômico, favorece a atividade comercial. Então, a gente precisa mapear processo para entender quais são os gargalos que a gente tem em relação à abertura, à formalização, e também em relação ao licenciamento, ao vará, a todas essas questões que são relacionadas ao funcionamento. E a gente tem um trabalho muito importante também com as salas do empreendedor, que são o local onde o empreendedor pode conversar com a prefeitura, e a prefeitura pode disponibilizar todos os serviços que ela tem em relação aos empreendedores, num local único, porque se o empreendedor tiver que ir em milhões de secretarias, milhões de locais para poder conseguir informação, ele acaba se perdendo e a atividade econômica não é fomentada. Agora, se a prefeitura organiza os seus serviços e aí chama parceiros como Universidades Federais, Instituto Federal, o próprio SEBRAE, SESI, outros parceiros que podem trabalhar, que trabalham para o empreendedor e estão todos no mesmo local, isso favorece o desenvolvimento econômico do município. A TV SAGE agradece, o espaço fica aqui aberto, as suas considerações finais. Bom, eu queria muito agradecer à TV SAGE pela cobertura do evento, dizer que o SEBRAE está à disposição, que os gestores públicos podem procurar o SEBRAE, para que a gente possa fazer um trabalho junto, planejar juntos. A legislação, ela existe, existem uma série de ferramentas que podem ser aplicadas para a gente conseguir melhorar a atividade econômica e dar mais dinamismo e criar trabalho e renda na região. Legenda por Sônia Ruberti